O Atlas da Violência, divulgado ontem pelo IPEA, mostrou que o Piauí possui a terceira menor taxa de homicídio do país, cerca de 21 casos para cada 100 mil habitantes. O problema é que mesmo sendo baixo, quando comparado aos outros estados do país, esse índice é altíssimo quando comparado à maioria dos outros países do mundo. A publicação do Atlas da Violência foi divulgada na última terça-feira, com dados referentes ao ano de 2016. Os resultados mostram um contraste. O Nordeste tem três estados que ocupam as piores taxas de homicídios do país. Sergipe, com 64,7 mortes para cada 100 mil habitantes, Alagoas, com 54,2 mortes e Rio Grande do Norte, com 53,4 homicídios para cada 100 mil habitantes. Por outro lado, tem o Piauí com a terceira menor taxa do país, 21,8, perdendo apenas para Santa Catarina, com 14,2 e São Paulo, com 10,9. O secretário de Segurança Pública do Estado comenta os resultados. Enquanto outros estados estão numa crescente, o Piauí apresenta nas suas estatísticas um declínio desses dados. Lá em 2015, como disse, 28 e agora 21,8, o que torna o Piauí, que no último Atlas da Violência, antes desse apresentado, ele se destacava como sendo o quarto menos violento, ele agora é o terceiro. Mesmo assim, o Piauí apresentou em 2016 um aumento de homicídios comparando com o ano de 2015. A taxa passou de 20,3 para 21,8 para cada 100 mil habitantes. Foram 701 mortes em 2016, 51 a mais que 2015. A taxa é maior do que países africanos como Angola, com 9,6 mortes, Nigéria, com 9,8 e Uganda, com 13,1 homicídios para cada 100 mil habitantes. Na verdade, o mapa da violência aponta que o Piauí é o menos violento. Então, continuamos trabalhando para reduzir cada vez mais. Nós sabemos que a violência, ela faz parte da sociedade, faz parte do ser humano, desde que o homem existe, existe a violência, mas nós não podemos deixar que a criminalidade chegue a índices intoleráveis. Não, 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 não.